Você consegue adivinhar qual desses logotipos pertence ao Tinder? Dois deles são falsos. Não precisa disfarçar, pois o logotipo correto é o do meio. Vamos continuar com os logotipos das redes sociais. Em qual destes você deve clicar para abrir o Instagram? O da esquerda. Lembra dos antigos logos do Instagram? A lente ficava sempre do lado direito. O logotipo mudou em 2016, mas o ponto ficou onde estava, lembrando os antigos. Que tal o Snapchat? Esse é fácil. O ícone não tem fones de ouvido. Ei, você sabia que o Snapchat foi inicialmente chamado de Peekaboo? Bem, Boo é exatamente o que a criatura engraçada do logotipo diria. Aqui vem o logotipo do Twitter. O da direita é o verdadeiro. O passarinho não tem um ponto branco no olho. Oh, e aí? What's up? Tenho certeza de que você conseguiu. É este. Qual é o logo correto do Reddit? Preste mais atenção. É o da esquerda. A título de curiosidade, existem 2 bilhões de comentários no Reddit. Ele é o 18º site mais visitado do mundo e o 7º mais visitado nos Estados Unidos. Alguns fãs aqui? Qual destes é o logotipo da Samsung? O tempo está passando. É o da direita. Olhe para a letra A. Agora você sabe. Agora identifique o logo real da HP. É esse. Você já se perguntou o que significa HP? Então, a empresa tem dois fundadores, Bill Hewlett e David Packard. Aí, juntando seus sobrenomes, o nome da empresa ficou Hewlett Packard. A HP foi fundada em 1939. Naquela época, era bem comum dar o nome da empresa ou marca com as iniciais dos fundadores. E quanto ao Android? Sim, meio complicado. Este é o certo. O Android não tem pontos nas anteninhas. Você vê dezenas de logos todos os dias. No entanto, pode ser difícil lembrar qual é certo quando alguém te pergunta do nada. Agora escolha o logo certo para o Google. Não vale pesquisar no Google. É este aqui. Parabéns se você acertou. Ele é assim. Azul, vermelho, laranja, azul, verde e vermelho. De acordo com o designer do agora famoso logotipo, eles optaram pelas cores primárias. Mas em vez de colocar em ordem, adicionaram uma cor secundária no L. Ela está ali para lembrar que o Google não segue as regras. Qual é o verdadeiro logo da Puma? É este, com ele saltando do lado direito. Quando a empresa foi criada, seu nome era Ruda, mas depois mudou para Puma, pois destaca as características frequentemente associadas ao felino, como força e agilidade. O logotipo correto para a Lacoste é... O que você diz? O do lado esquerdo. Veja, o ícone do crocodilo não tem pontos brancos na parte de baixo. Este icônico logotipo do crocodilo mudou temporariamente em 2018. Não é todo dia que uma grande marca muda seu logo. Eles fizeram isso para conscientizar e angariar fundos para ajudar a proteger os animais ameaçados de extinção. A empresa substituiu o emblema do crocodilo nos produtos por 10 ícones de animais diferentes. Por exemplo, quando você entrava em uma loja Lacoste naquela época, veria uma camiseta com o ícone de um lêmur ensaltador do norte. Muito bem, chocolatras de plantão. Apresentem-se. É sua hora de brilhar. Qual é o verdadeiro logotipo do Snickers? O da direita. Você sabia que ele se chamava Snickers Marathon no Reino Unido? Aí mudaram para Snickers apenas em 1990 porque a empresa queria ter um nome consistente no mundo todo. Em 2019, a marca trouxe de volta o nome Marathon por tempo limitado. Foi um sucesso nostálgico. Aposto que tem gente por aí que estocou os saudosos Snickers só para sentir que estava vivendo na época pré-annos de 1990 novamente. Aqui está um chocolate que te convida para escolher um lado ou outro. Qual deles é o verdadeiro logotipo do Twix? O nome Twix é foneticamente fácil de falar. Mas o que isso significa? É uma combinação abreviada de bastões duplos de biscoito em inglês. Ou, mais precisamente, as palavras twin e bix juntas. Então, bix é uma palavra usada diariamente para biscoitos no inglês britânico. Mas os americanos conhecem os biscoitos dos britânicos como cookies. De qualquer forma, aqui eu me refiro à camada de baixo crocante. Que tal o M&M's? Você é fã de verdade que reconhece o logo correto em uma fração de segundo? Você conseguiu! É este! Quero ouvir um fato interessante sobre M&M's. Antes dos shows, o Van Halen pedia uma tigela de M&M's para o camarim e insistia em retirar os marrons. Você pode ver isso no contrato da turnê mundial do Van Halen de 1982. Aviso! Absolutamente nenhum M&M's marrom. Isso é o que está escrito no item dos petiscos do contrato. Passando para a outra barra de chocolate. Consegue adivinhar o verdadeiro logotipo do Kit Kat? O da esquerda é o correto. Já experimentou diferentes sabores de Kit Kat? Eles já fizeram mais de 200 edições limitadas e sabores sazonais desde 2000. Você pode comprar a maioria deles no Japão. Os sabores incluem wasabi, chamacha e molho de soja. E quanto à Nutella? Encontre o logotipo correto. É este! A cada 2,5 segundos, um pote de Nutella é vendido em todo o mundo. Existe até um dia especial para comemorar a existência da Nutella. O Dia Mundial da Nutella acontece todos os anos no dia 5 de fevereiro, desde 2007. Bom feriado antecipado! Qual é o logotipo da Pizza Hut? Então, a linha abaixo do nome deve ser amarela e o ponto em cima da letra I deve ser verde. Qual é o verdadeiro logotipo da Domino's? É o do lado direito. O que este logo significa? Vamos discutir isso comendo uma fatia de pizza. As pessoas presumem que o nome vem do jogo de dominó. Bem, os três pontos na verdade simbolizam os três restaurantes onde toda a magia da pizza começou. O fundador inicialmente planejava adicionar um novo ponto toda vez que uma nova loja da rede fosse aberta. A cadeia cresceu mais rápido do que ele esperava. A Domino's Pizza operava com 18.848 restaurantes em todo o mundo em 2021. Imagine se adicionassem um novo ponto para cada novo restaurante. Ah, e dê uma olhada no logo novamente. Ele não parece uma caixa de pizza para entrega? Uhum, parece. O logo certo da Coca-Cola é... Este. Eu tenho uma história sobre uma ex-funcionária da Coca-Cola. A secretária recebeu uma pena de oito anos de prisão por tentar roubar segredos comerciais da empresa e pegar amostras de produtos que não haviam sido lançados. Parece um drama de TV, mas isso realmente aconteceu em 2007. A ex-funcionária tentou vender os segredos para a Pepsi. No entanto, a Pepsi procurou as autoridades em vez de aceitar o acordo. Vamos encontrar o logotipo correto da Mercedes-Benz. É o da esquerda. Você sabia que o primeiro automóvel foi um Mercedes? Carl Benz inventou o primeiro carro movido a gasolina em 1886. Sua esposa, Bertha Benz, financiou a investigação de seu marido. O veículo foi chamado de Motorwagen e tinha três rodas. Você consegue escolher o emblema correto da Citroën? É este, com dois Vs de cabeça para baixo, não três. Qual é o logotipo correto da Jaguar? É o do lado direito. É o da direita ou da esquerda? O que você diz? O logo correto da MTV é este. Se você convidasse alguém para assistir a um videoclipe na TV em 1981, a pessoa provavelmente ficaria realmente surpresa. Não era algo conhecido naquela época. Várias gravadoras não conseguiam entender como a MTV as beneficiaria. No início, elas se recusavam a entregar os vídeos dos seus artistas. Aos poucos, a MTV se tornou um sucesso que fez mudanças revolucionárias na indústria da música.